É hora de Pedro Toigo aqui no programa, é hora da gente falar de coisa linda e ele trouxe, ó, isto. A minha botinha clássica. Me explica o que é isto, Pedro, ó, vamos botar ela até aqui, ó, pra ela ganhar um destaque especial. Essa é a minha cowboy clássica. Que é a que tu tá usando, né? É igual a que eu tô usando. Ela é a... esse modelo eu produzo ele desde 2015, 2016, por aí. Foi a minha primeira bota que eu desenvolvi desse modelo. E ela seguiu a forma, seguiu o perfeito, seguiu o confortável. Não, e ela é muito confortável, não é, Pedro? Eu até tava provando ela antes. Gente, vocês não têm noção o que é o conforto. É, ela é um amor. Por si só o piton já traz um conforto, não é? Porque ele é bem macio, bem maleável, não é? Eu acho ele... eu sempre acho que é uma... eu acho essa peça, na verdade, bem inteligente, assim. Porque ela tem uma altura razoável de salto, ela te dá uma elevação. Eu tenho uns 4 centímetros. É, 13,5, 4, depende do tamanho que é, cada salto ele regula com um número, né? Então, depende. Mas é nessa faixa, 13,5, 4. Ela é uma altura inteligente, pode ser reduzido também, tipo, até um centímetro a gente consegue reduzir. Ele sem alterar na forma e ela não é tão estreita quanto parece, sabe? Às vezes, tô olhando por conta do desenho, do bico fino, ela dá uma funilada no pé. Não, é perfeita. Mas ela tem uma altura boa de pé. Ela acomoda o pé. E olhem aqui, gente, porque a gente tem que ver os detalhes, não é? O salto quadrado, que é um diferencial teu, não é, Pedro? E é o que vai dar nesse inverno. É, essa cor tá bem bonita. Vai dar a partir de agora, já. Tu usando essa bota, a gente nem consegue mais essa análise, né, Pedro? Tu bota uma bota dessas, com um vestido, fica lindo, um vestido bem fluído, um jeans, uma pantalona, com tudo ele vai, né? Dá pra fazer um jogo bem interessante, assim. É uma peça legal, a gente tem diversas cores disponíveis, dá pra fazer todas, o prazo ele fica em sete dias de produção, é muito rápido. Isso aqui vale a pena, porque se tu comprar essa bota, tu tem uma bota pra usar com tudo que é look, né? É, dentro do piton ela tem uns preços mais acessíveis. Das cowboys, hoje a minha, ela tem um valor ali mais baixo, que eu já... E o Pedro trouxe também essa aqui, que é uma coisa. É. Olha aqui, ó, gente, olhem que é o espaço no terno dela, essa aqui é a bolsa de pregas. Mas essa é a GG, essa é a maior delas. E ela tem três tamanhos, não é? Tem, tem a pequena, a pequena eu acho pequena demais, eu acho que eu só sugiro pra festas, tem a média que ela é, pro dia a dia não tem melhor. Ela tem um tamanhinho, é a metade dessa, assim, mais ou menos. Mas ela cabe bastante coisa. Ah, e tem ainda a G e mais a GG. Não, tem a pequena, a média e essa que é a GG. Ela é linda, ó. É, são só essas três. Dá pra usar como carteira, dá pra usar com a alça no ombro, não é? Dá. Dá pra brincar com ela bastante. Dá pra brincar com ela, porque ela é um luxo, né? É. Pedro, me diz uma coisa, como é que estão as suas encomendas hoje? Hoje o prazo de entrega das bolsas tá em 15 dias e dos sapatos tá em 7. Então, quem quiser fazer alguma encomenda de algum sapato, dá pra pedir ali pelo Instagram, entre em contato, tem todo o direcionamento pro WhatsApp, enfim, me chama que eu respondo na hora. E é um excelente presente, mas ficou pra gente pedir pro marido, tu não acha? É, eu acho. Muita gente se dá, hoje em dia a gente não precisa pedir mais pro marido, né? Ah, ela é boa, dá pra pedir pros filhos, sei lá, pro namorado também, tanto fácil, né? Sim, os filhos querem saber o que as mães querem, se juntem e dêem uma boa pra mamãe. É, se os filhos já estão grandinhos, já estão trabalhando, podem dar presente bom pra mãe. Até porque é um presente que fica muito tempo, porque o pitom não se acaba nunca. E quanto mais usada, mais linda ela fica. Ela é linda. Tu pode estar vestindo qualquer coisa. Tu largou uma bolsa dessas, uma bota dessas, tu já dá aquela... levanta aquele... É, tem que dar, eu acho que tem que dar uma quebrada, assim. O pitom, ele é clássico, ele existe há muitos anos, é algo que me perguntam, às vezes, se não tá meio batido, sabe? Eu acho que não. Eu acho que não, acho que sempre a gente tem que inovar com a modelagem, tem que inovar com as cores, tem que inovar com o acabamento. O pitom, hoje, tu compra uma bolsa de pitom, uma bota, vamos falar da bota. Se tu vai, tem tantas marcas que trabalham, que não é pitom, que são coros, a pele normal, e que acabam cobrando o mesmo valor, não é? É, ela não, tu vê, essa bota, eu não sou de falar muito preço, mas essa bota, por exemplo, ela custa R$ 1.499,00 a vista. Dentro das peças de pitom, até onde eu sei a mais barata, tá na faixa de R$ 1.690,00 a mais barata. Isso aqui é quase R$ 200,00 a menos. Mas eu tô pra te dizer que uma bota de couro no shopping é R$ 1.000,00, gente. É, isso que eu ia dizer, até mais. R$ 400,00 a mais, a menos, entendeu? Até mais. Eu vi numa loja bem conhecida R$ 1.600,00, uma bota de couro. Acho que vale a pena a gente debater um pouquinho. Vale a pena pelo conforto, vale a pena pela categoria da bota, não é? E o quanto agrega na produção que a gente tem. Ah, e escolham a cor também, isso que eu acho que é a melhor parte, a gente poder escolher com a vontade, assim. É, são as joinhas que a gente tem no guarda-roupa, né, Pedro? Gente, semana que vem é claro que ele tá aqui pra mostrar mais novidades pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.